Olá, meus amores! Boa tarde! Gente, eu... Mais um vídeo, né? Resolvi fazer mais esse vídeo pro canal, né, gente? Eu não tô gravando assim, direto, porque ainda tá meio problemático aqui em casa, né? Na saúde da gente, mas hoje eu resolvi, né, gravar esse vídeo. Eu tô indo ali em Araguaína, gente, resolver um probleminha na minha conta, né, que deu, minha conta de Araguaína. Sempre que dá um pepinozinho eu tenho que ir lá, tá? Eu tô indo ali, né, em Araguaína, mas eu volto amanhã, tá? Aí a gente vai, vou gravar esse vídeozinho pra vocês, tá bom? Pra nós, na verdade, né, pra o canal, tá? E desde já, gente, eu quero agradecer a todos, né, que estão se inscrevendo no meu canal. Eu quero agradecer a todos de uma forma toda especial, tá? Quero agradecer de coração, tá, gente? A todos que já se inscreveram e muitos ainda que ainda vão se inscrever, que eu tenho certeza que isto vai acontecer, tá? Gente, é... Eu não vou gravar, assim, lá em Araguaína, né, onde eu vou, porque, assim, gente, é um lugar que tem muita gente, né? A gente não conhece as pessoas, é... Às vezes as pessoas podem me barrar, né, eu gravando, assim, tal, né? Então, eu não gravei lá, né, não vou gravar lá, é... Mas aí, quando eu chegar em casa, eu vou terminar de gravar o vídeo, tá? Porque aí a Aylia já tá em casa, eu já tô em casa e a Aylia já vai e edita o vídeo pra gente postar, tá? Quando eu chegar amanhã, eu chego e aí eu vou terminar o vídeo, tá bom? A pausa ali, parada ali, o pessoal descer, né? Os carros vão sair, né? E os outros que estão do lado de cá vão entrar. Estão aqui esperando aqui, ó. Mais de uma hora que estamos aqui esperando pra poder atravessar, porque aqui nessa... Aqui só tem uma balsa nesse rio aqui, né? Nessa travessa aqui só tem uma balsa. Aí a gente tem um tempo que tá aqui esperando, ó. Pra se esvolver um barulhozinho os carros que tá subindo, tá? Tô mostrando aqui os carros. Eu vou lá e vem lá pra rodoviar a água, meu senhor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí? Lindo, né? Tchau, tchau, tchau. É, de Araguaia, a genteATSorganizar, se ocupar em Tupiranga. Tupiranga? Aham, lá é o Rio de Papatinho. Barrilho de мор еще há por mim. Aqui a gente já tá em cima da balsa Só que aqui não dá pra gravar não Porque o barulho é muito, né? Aí vai sair o barulho nos vídeos Então não dá assim pra gravar não Mas aí, ó, tô mostrando aí pra vocês Vocês ficarem entrando, né? Estamos aqui na balsa, tá bom? Olá, gente, boa tarde Gente, um abraço a vocês, né? Quando eu vim em Araguaína, né? Tive um problema Urbano, né? A minha conta é de Araguaína, né? Resolvido o problema E aí, gente, eu vim Fimando triste, né? Quando eu cheguei aqui em Araguaína, né? Eu sei lá, na estrada Eu tava pegando a internet, né? Quando eu cheguei aqui em Araguaína, gente Eu vi as mensagens Que minha mãe tinha passado mal Eu tava internada, né? Então, gente, eu fiquei muito triste com isso, né? Passei a noite sem poder dormir E agora eu já tô voltando Já resolvido isso, né? Depois eu tenho que resolver E aí já tô voltando pra casa, tá? Mas graças a Deus E ela já está melhor, tá, gente? Foi uma queda que ela caiu, gente E aí, avalou a oração, né? E ela teve o mesmo impacto Só que a vida queda que ela caiu, né? Então, mas aí Eu tô voltando pra casa, né? Já Chego hoje à noite Uma das dez, onze horas Eu tô em casa Se Deus quiser Tá bom? E aí Quando eu chegar lá Eu vou terminar o vídeo Ver como é que ela tá E Ó, tudo pra vocês Tá bom, gente? Graças a Deus Que eu já tô voltando E graças a Deus Que ela já tá em casa também Tá bom? Gente Eu quero falar pra vocês aqui Antes de eu falar Da minha mãe Com a minha mãe Eu quero falar pra vocês assim, né? Eu pedi desculpa pra vocês Porque Eu comecei a gravar o vídeo Na estrada, né? E ficou um pouco baixo Tá? Porque eu tava assim com vergonha, né? Muita gente, assim As pessoas ficam olhando pra gente E eu fiquei assim com um pouco de vergonha, né? Aí o vídeo ficou um pouco baixo, tá? E eu quero pedir Desculpa pra vocês, tá, gente? Vai sair essa parte sim, né? E também tem uma parte Que tem muito barulho Porque os carros Tavam saindo da balsa E subindo, né? A ladeira, assim A rampa do rio E aí Fica aquele barulho, tá? Eu quero pedir desculpa Desde já, tá bom? Gente Como eu falei pra vocês, né? Eu tinha ido ali em Araguaína, né? Resolveu um problema lá, né? E Assim que eu cheguei lá em Araguaína, gente Eu fiquei sabendo, né? Que a minha mãe Tinha passado mal Tinha dado o começo de infarto, né? Ela caiu uma queda E acho que abalou o coração Gente, eu fiquei tão ruim ali Que eu não consegui dormir de noite, né? Só que a minha filha falou pra mim Mãe, ela melhorou Ela tá melhor Ela ficou internada De um dia pra outro, né? Então Aí eu fiquei muito Assim, abalada Fiquei muito ruim, né? Porque eu fiquei sabendo dessa notícia Só eu sair, gente Aconteceu isso Assim, porque Eu já tenho seis meses Seis meses não Nove meses que minha mãe tá aqui Vai fazer um ano agora Em novembro, né? Então E eu nunca saí mais De jeito nenhum No dia que a gente sai Acontece uma coisa, né? Então foi um susto muito grande Que eu tomei, né, gente? Mas aí A minha filha cuidou muito bem A minha irmã O meu gênio O meu esposo, né? Todo mundo cuidou dela Levaram logo ela pro hospital, né? Então ela ficou internada De um dia pro outro No hospital E ela melhorou, né? Ela tá bem melhor Então Eu quero falar pra vocês Que foi um susto, tá? E o meu vídeo Vai ser bem pequeno Hoje, né? Mas eu tô feliz Que eu já cheguei Tô aqui do lado dela, né? Da minha rainha, né? E Deus deu mais uma oportunidade Pra ela De viver E pra nós De ela tá Do nosso lado, tá? Eu quero agradecer muito a Deus Por essa oportunidade Que Deus deu, né? Porque Hoje em dia, gente A pessoa dessa idade, né? Dá em fato É muito perigoso Muito perigoso Mas Deus tem Tem sempre Tá com a mãozinha dele ali, né? Dando mais uma oportunidade Pra nós e pra ela Eu quero agradecer a Deus Nessa tarde Quero agradecer A todos, né? Que ajudaram Como a minha filha O meu genro A minha irmã Todos, né? Que cuidaram dela Que ajudaram Eu quero agradecer A todos E eu quero agradecer Também a vocês Nesta tarde, né? Por estar sempre me assistindo As pessoas que estão Se inscrevendo Aqueles que estão entrando No canal Aqueles que já estavam No canal Quero agradecer a todos, tá? Gente Todos mesmo Nesta tarde E eu vou terminar Meu vídeo por aqui, né? E É assim Como eu já falei, né? Agradecendo, né? Esse vídeo É de agradecimento Porque Deus tem feito Tem feito Muitas coisas boas, né? Muitas maravilhas Na nossa vida Na saúde Na área da saúde Ultimamente, né? As enfermidades Têm entrado aqui No nosso lar Entrado mesmo Mas o Senhor também Tem entrado na frente Para nos dar vitória, tá? Então eu estou sentindo Que nós estamos vitoriosos Nós temos vitória Mesmo assim Em nome de Jesus Nós temos recebido Muitas bênçãos do Senhor Só em nós estar vivos aqui, né? Hoje ela disse Que não está muito bem Hoje Mas E assim Diz que está com uma fraqueza Né, gente? Mas Eu acho que também Devido ela ter ficado Muito doente Tomado muito remédio Ela está com essa fraqueza hoje E aí eu vou terminar o vídeo Agradecendo A todos Pedindo que vocês se inscrevam Que vocês compartilhem Meu vídeo Com parente Com um amigo Com um vizinho Né? E E deixe também O seu likezinho lá Né? Para me ajudar E eu agradeço A todos A todos E um abração A todos, né? E um beijo E até o próximo E um beijo E um beijo E um beijo